Música Seja bem-vindo a mais um especial Sonho de Miss. Só aqui na Band você fica por dentro da disputa pela coroa da Miss Brasil 2011. Quem será que vai conquistar esse título? A atual Miss Brasil é mineira, Débora Lira. Em 2010 ela teve uma dura jornada de trabalhos e preparativos para conseguir a tão sonhada coroa brasileira. Música Foi uma emoção muito grande, muito grande. Parece que foi ontem. Eu consigo me lembrar perfeitamente que eu olhava para o telão e na hora que anunciou eu falei pronto, eu venci e eu consegui. E de lá até agora só foram bênçãos, só alegria. Música É muito orgulho ter tido a Débora como Miss Brasil durante esse ano de 2010. Foi uma emoção atrás da outra, então foi muito prazeroso. Foi uma experiência muito grandiosa para a gente, para a família toda. Minha mãe no início ela ficava meio cabreira assim, ela falava, ai minha filha, esquece isso, isso é sonho de criança, isso não vai dar em nada, mantenha seus estudos. E meu pai, meu pai sempre foi um pouco mais sonhador. Ele falava, não minha filha, se você quer vai ser Miss Brasil, eu vou te inscrever em todos os concursos que eu puder, você vai participar, você vai se preparando. E se você fizer 18 anos e tiver certeza de que é isso que você quer, a gente te dá mais força ainda. E eles ficaram assim muito orgulhosos em verem a minha determinação mesmo e poder tornar esse sonho realidade. Quem realmente sonha em ser Miss tem que ser muito determinado, tem que ter muita, muita coragem, muita força de vontade, perseverança, porque é uma caminhada muito longa. Não vou te falar que foi fácil não, pra Débora nada foi fácil. A vencedora, ela é muito mais do que dela, ela deixa de ser aquela coisa assim de, ah, ganhou porque era mais bonita do concurso, é muito mais do que isso. Quanto a preparação, a menina tem que ser uma menina comunicativa, carismática, ela tem que ter aquele brilho que todo mundo fala, né? Geralmente as pessoas falam, ah, ela é a mais linda, ela vai vencer, mas a gente fala, não, calma, a menina tem que ter o brilho, a estrela dela tem que brilhar no dia. O tá tão determinada não percebe quais são os sacrifícios que tem que fazer, mas quem tá de fora, quem só tá observando, quem tá tentando ajudar, percebe o quanto a pessoa tem que ser dedicada. Se não é pra comer, não é pra comer. Vamos seguir a dieta, vamos acordar cedo, vamos desfilar, torcer o pé, coloca uma faixa no pé, coloca o salto, desfila do mesmo jeito. Tive que ter toda uma questão da administração, com o apoio dos meus pais, com o apoio das pessoas que sempre gostaram de mim. Tive que ter, até mesmo assim, nas horas mais difíceis, eu tive que ter uma mão amiga ali, mesmo que fosse uma palavra, eu sempre tive alguém do meu lado que pudesse me ajudar. É muito gratificante assim mesmo, mostrar pros amigos, não, tem uma irmã, né? Ah, é? Quem é essa irmã? Ah, procura no Google, minha irmã é Miss Brasil, cara. É uma coisa assim, que é diferente, não, é meio fora do normal e é meio difícil de acostumar. Sou chamada de Minzinha por causa desse ser, mas é muito bom, é muito orgulho você ter o que mostrar da sua família. E não é uma coisa só que você fala, não, minha irmã é bonita, sabe? Você tem como provar isso, não, minha irmã é Miss Brasil, não tem outra história, não sou só eu que acho. Brasil, 2010, é a Miss Minas Gerais! O ano de Miss foi um ano maravilhoso, foram mais de 365 dias, né? Eu que tive um reinado um pouco mais prolongado e foi um ano assim, eu tenho certeza absoluta de que foi o melhor ano da minha vida até agora. Não há prêmio que pague, não há título que compre. Isso é algo assim, que eu com certeza não teria, não seria pessoa hoje se não fosse Miss Brasil. Depois de ver como foi dura e tensa a disputa da Débora Lira para chegar à coroa de Miss Brasil 2010, você vai ver no próximo bloco. Ela tem que ter um gestual que saia dela. Hoje todas fazem um tchauzinho igual, isso é cafona também. Tem que acordar cedo, ensaia bastante. A gente saiu já com o vestido, com o nosso biquíni, muita correria. Todo ano, 27 mulheres disputam a coroa de Miss Brasil. Cada uma delas representa a beleza do seu estado. As disputas são intensas e eletrizantes, mexendo com os nervos das meninas que estão na disputa e também de quem as julga. Ser Miss hoje não é uma tarefa fácil. Primeiramente, ela tem que querer ser Miss e saber quais são os objetivos de uma Miss. Tem que ser bonita, de rosto, é um concurso de beleza, o Miss Brasil, que leva ao Miss Universo. Tem que ter um corpo esguio, tem que ser carimática, tem que ser simpática, inteligente, espirituosa. Tem que ser algo que vem de dentro, né? Essa vontade e correr atrás desse objetivo, desse foco. O objetivo é ser Miss Brasil, então eu vou me preparar para ser Miss Brasil. Preparação hoje em dia é tudo. Você pode pegar uma candidata que é só bonita, não sabe andar, não sabe se comunicar e transformar ela numa Miss Universo. Uma Miss tem que se preparar, primeiramente, a parte psicológica. Ter a consciência do que é ser Miss. Qual é o objetivo de uma Miss e o papel de uma Miss hoje na atualidade. Ela tem que ter um gestual que saia dela. Não adianta treinar movimento, treinar gesto, treinar tchauzinho. Hoje todas fazem um tchauzinho igual, isso é cafona também, entendeu? Então tem que ter uma solução partindo da própria candidata junto com o grupo que vai assessorar ela. Antigamente não podia nem pintar cabelo, né? Hoje pode. Hoje você pode mudar a cor de candidata. Teve aí Misses, Venezuela, por exemplo, que eram loiras quando foram eleitas e apareceram no Miss Universo morenas. Pode. Desde que fique melhor, desde que fique uma coisa bacana, pode. Agora é o que não dá para a gente criar metamorfose ambulante. Independente do que ela vai ser loira, morena, ela precisa ser bonita e tentar convencer a comissão julgadora, que está ali julgando perante uma plateia, que ela é a melhor. E ela tem que passar isso. Eu sou a melhor. Se comunicar com o jurado, se comunicar com o público, e eu já vi muita candidata ganhando por causa disso. É aquilo que eu falei, tem muitas bonitas, mas entre uma bonita, e se você tiver uma bonita, com corpo bacana e carismática, ela é quase imbatível. Não é fácil. Vocês vão ser julgadas o tempo todo. E na vida, infelizmente, a gente é julgado também o tempo todo. Para as meninas que concorrem ao título de Miss Brasil, a coisa não é nada fácil. Elas têm que cumprir a risca, um treinamento para atingir as condições necessárias para levar a coroa para casa. Tem que acordar cedo, ensaia bastante. A gente ensaia hoje já com o vestido, com o nosso biquíni. Muita correria. Uma Miss não nasce pronta. Tem que trabalhar muito para conquistar a coroa. E é por isso mesmo que elas passam por um rigoroso processo de preparação. Elas precisam encarar longas provas de figurino. Suam a camisa nos ensaios. Aprendem a encarar a imprensa em workshops e aulas de etiqueta. Mostram toda a sua beleza em ensaios fotográficos. Além disso, elas ainda têm que ter fôlego para passeios culturais e jantares. Será que sobra algum tempinho para ficar ansiosa? Fique ligado. Daqui a pouco nós vamos conversar com a mulher mais bela do mundo, a Miss Universo. Nós voltamos já. Por suposto, a samba, a famosa samba que é conhecida em todo o mundo. Você sabe sambar? Não. Eu vou aprender. Tchau, tchau.